A CIDADE NO BRASIL O Albrecht está aí lamentando Pelé e Toninho, uma grande dupla Como Pelé e Pagão, como Pelé e Goutinho Segundo tempo, Negreiros, recebeu de Toninho Passou para Carlos Alberto Torres O grande lateral tocou para Edu Que deu dois lindos dribles e bateu no tanto esquerdo da meta do Racing Racing, você é tradição, volte a ser grande Parque Antártica, novembro de 68 Santos 2, Racing 0 E aí Edu Pelé e Carlos Alberto E aí Edu Pelé e Carlos Alberto A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal